Os números decimais, né? São esses números que possuem vírgula. Aí eu trouxe aqui uma habilidade da BNCC, né? Contida na BNCC. ES05MA02, que consiste em ler e escrever e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão das principais características de enumeração decimal, utilizando como recurso a composição e decomposição e a reta numérica. Aí eu trouxe aqui uma atividade onde se utiliza um número decimal. Essa atividade não estava no livro. Eu coloquei a referência embaixo do site porque eu achei mais... É mais colorida, né? Chamar mais atenção. As atividades que estavam no livro são atividades muito... Assim, só com números mesmo, não tem imagem. Então, achei interessante trazer. Cauê comprou um sorvete que custou R$ 2,25. Aí vem as moedas embaixo para as crianças separarem, né? Quando foi pagar, você recebeu o que tinha em seu bolso, o seguinte valor em moedas. Então, a partir dessa questão, eles iriam dizer quantas moedas eles iriam utilizar e quais seriam elas. Pode passar. A regra do sistema decimal e os números com vírgula. Acho que foi um pouquinho longe aí, mas foi o que eu tinha aprendido do livro. Uma fração com denominador 10 lê-se décimo, ou seja, dois décimos. É dois décimos e se representa sobre a forma decimal como 0,2. Uma com denominador 100 lê-se centésimos, ou seja, cinco centésimos. Lê-se cinco centésimos e se representa 0,05 e assim por diante. Por isso, toda a função decimal pode ser transformada em um número decimal e vice-versa. Segunda coisa que se deve ser lembrada é que nosso sistema de enumeração decimal nos leva a representar os números naturais a partir de suas unidades dezenas, 10 unidades, centenas, 10 dezenas e milhares, 10 centenas, e assim sucessivamente. Aí vem um quadro aqui com milhar, centenas, dezenas e unidades. E aí, logo abaixo, vem os números para as crianças colocarem, né? Os alunos colocarem em cada quadro qual é o milhar, qual é a centena, qual é a dezena e qual a unidade. No próximo slide, isso vai estar representado um pouco melhor. Pode passar a mim. Os números decimais possuem uma parte inteira antes da vírgula e uma parte decimal depois da vírgula. Aqui eu deixei com esse nomezinho aí na frente porque já seria referência. Acho que dá para todo mundo ver. Cento, ou o número 1 representa a unidade de milhar, o número 2 está logo depois do ponto, né? O ponto separador de milhar representa as centenas, o número 3, dezenas, o número 4, unidades, aí vem uma vírgula decimal e os números depois da vírgula são décimos, centésimos e milésimos. Então, é 1.234 e os números decimais a unidade de milhar Não estou ouvindo Eu acho que Camila caiu Eu acho que Camila caiu, gente Vocês estão me ouvindo? Sim Ah, então eu vou dar continuidade É... Como somar e subtrair os números decimais? Bom, na matemática Assim como em qualquer outra área De conhecimento É preciso ter a prática Da leitura e da escrita Na matemática adicionamos também A prática da ordenação dos números E existem dois modos de se resolver Essas operações matemáticas, né? Que é o algoritmo 1 Que é quando transformamos o número decimal Em uma fração decimal Como é mostrado nesse primeiro exemplo aqui Temos 1,8 Transformamos ele em 18 Por 10 Mais 3,4 Que é igual a 34 sobre 10 Mais 0,8 Que é igual a 8 sobre 10 E assim, sucessivamente Temos essa possibilidade de transformar Em fração E no algoritmo 2 E no algoritmo 2 Temos a possibilidade de colocar Os números abaixo um do outro Respeitando a sua posição Como também segue no exemplo Isso que vocês podem ver 1,8 Logo abaixo Tem 3,4 E... Respeitando, é claro A questão da unidade É unidade abaixo de unidade Dezena abaixo de dezena E a vírgula também é abaixo de vírgula Como multiplicar Os números decimais Na multiplicação A base inicial Da... Da operação É 10 É... Então, sempre que a gente for multiplicar A gente vai multiplicar por 10 Ou por 100 Se for centena Ou por mil Se for milhar E devemos manter É... Como que eu posso dizer? Nessa questão daí A gente vai andar Somente a vírgula Vai deixar o número inteiro E vai deslocar somente a vírgula Durante a multiplicação Na divisão E na... As regras são as mesmas As regras mudam É... Quando passa Para a divisão É da que inicialmente Se passa Primeiro A multiplicação Dos números É... Do dividendo E do divisor Por um mesmo número Que seja Divisor Ou seja Devemos multiplicar O dividendo E o divisor Por uma mesma potência De 10 100 Ou mil Tornando tanto o dividendo Quanto o divisor Números inteiros E em seguida Devemos realizar A divisão Dos números inteiros Resultante da multiplicação Que fizemos anteriormente Como a gente pode ver Aqui no exemplo É... No livro Ele traz uma atividade Uma questão Onde ele fala Divida o número 2,7 Por 0,45 Seguindo as etapas Descritas Você primeiro Deve transformar O dividendo E o divisor Em inteiros Multiplicando os dois Por um mesmo número E perceba que Para o dividendo Se transformar em inteiro Bastaria multiplicar Por 10 Mas para o divisor Se transformar em inteiro É preciso que seja Multiplicado por 100 Aí ele explica a etapa Como seria Primeiro Iria multiplicar O dividendo por 100 Para transformar em inteiro Ou seja 2,7 Vezes 100 Que é igual a 270 Em seguida Multiplicar o divisor Por 100 Também Para transformá-lo em inteiro É igual a 45 A partir da resposta Da primeira equação A gente partiria Para a divisão Que seria 270 Dividido por 45 Que é igual a 6 Quando e onde Vamos utilizar Esses números Os números Estão presentes Em basicamente Tudo Nas nossas vidas E eles aparecem Quando queremos medir Ou comparar Alturas de várias crianças Temperaturas Em diversos dias As áreas de duas salas Os volumes De algumas garrafas Os pesos de produtos Ou os preços De suas mercadorias Então assim Nós Como futuros pedagogos Como futuros professores No momento em que vamos Apresentar Nessa questão de matemática Apresentar os números Para crianças Nós devemos Motivá-la E fazer o uso Das situações Do seu contexto social Trazer para a sala O que o aluno Costuma vivenciar Como eu disse também Na apresentação Do módulo 1 Prestar atenção Sempre estar naquele Manter o diálogo Com os pais Sobre durante as viagens Durante os passeios Que fazem com seus pais Eles Começam a falar A questão dos preços Nos mercados Falar os números De placas Que eles veem na rua Essas coisas E trazer Isso para a sala de aula E suas vivências E relacionar com o conteúdo Que estará sendo ministrado Conclusão Os conceitos e regras Foram apresentados De formas a ressaltar Que são extensões Dos conceitos e regras Do nosso sistema De numeração Que por ter base 10 É denominado decimal E assim Procedimentos que Provavelmente Eram realizados De forma mecânica E sem reflexão Do porquê Foram revistos As regras Do sistema De numeração decimal Podem ser estendidas Para os números decimais E permitem identificar Sua leitura Escrita E ordenação As propriedades Da multiplicação E da divisão Dos números naturais Também são estendidas Para os números decimais Este conhecimento É fundamental Porque todas as unidades De medida Da nossa vida cotidiana Tempo, dinheiro Cumprimento Peso Precisam de partes Do inteiro Que são representadas Por fração Ou por número decimal E é isso Obrigada a todos